Eu aqui meus amigos, minhas amigas, novamente para ensinar para vocês outra deliciosa receita. Vou estar mostrando para vocês hoje uma deliciosa receita de mousse com o fundo revestido com bolachas. Uma delícia, vocês vão ver. Mas antes, curte lá, inscreva-se no canal para fortalecer, para vocês não perderem nenhum dos meus vídeos, das minhas receitas, tá? Então, vou mostrar para vocês, já pego uma feita aqui. Aqui está o meu mousse com a casquinha feita de bolacha. Muito saboroso. Olha que bonito. Então, vamos ver a textura deles para vocês. Embaixo fica a camada de bolacha e em cima o mousse. Agora é só saborear. Mas vamos lá a nossa receita, tá? Passo a passo. Muito bem. Faz a massinha, forra a assadeira, passa na beiradinha, massinha de bolacha com mais, com margarina. E depois leva ao forno por 10 minutos pré-aquecido. Beleza? Olha, agora é só levar na geladeira, gelar e saborear. Beleza? Aí está o nosso mousse de maracujá. E aí? Tchau. Vê-a. E aí?